Olá, olá, tudo bem? Oi, como vai? Oi, tudo bem? Olá Olá, olá, olá. Olá, tudo bem? Olá, 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 olá. Olá, 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 olá. Nossa, parece que estamos entrando no freezer. O que é isso? 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 Esse motorista é nem louco. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?